oi boa noite pra você né boa noite o que é que jogo é esse aqui né né bom que jogo é esse bom esse jogo que é o nome dele agora é filho de golefield espero que você goste aí o nome do jogo é growl e feed monte de se você gosta desse jogo aqui agora é filho de morte de esse jogo tem como uma bachada para a história tá se você quiser baixar o jogo é o link do jogo vai estar embaixo da descrição do vídeo tá se você quiser baixar o jogo o link link da o link do jogo vai estar debaixo da descrição do vídeo tá link do jogo tem mais a descrição do vídeo beleza vamos lá começar o vídeo de hoje tá eu espero que vocês aí compartilhe o vídeo tá deixando um like de vocês tá compartilhe todos os vídeos do canal beleza compartilhar todos os vídeos do canal e deixar o like tá compartilhar todos os vídeos do canal e deixa o like beleza vamos lá começar compartilhe esse vídeo aqui também tá e abaixo o jogo também tá se quiser vamos lá é muito legal vai jogar já começa hoje jogar o golefield né uma se você nunca jogou esse jogo abaixa a itália desse jogo esse jogo esse jogo também está morri 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 ah não velho já perdi já eu tô jogando essa internet já tô jogando essa internet agora né e já são já são 9 e 24 da noite já 9 e 24 da noite junho que é a ação agora junho já são 9 e 24 da noite já 9 e 24 então esse jogo de terror praticamente ele vem esconder né mano senão o bicho vai pegar né o bicho vai pegar a gente e já ela né pois é aí o bicho vai o bicho o bicho vai pegar a gente porque se a gente for mexer alguma coisa né eu acho que aí o bicho vai pegar a gente entendeu bicho ai que medo mano velho eu nem me escondi essa porcaria mano dá uma raiva disso lá vem ele lá vem ele ah não cara é impossível a gente fugir dele que coisa é possível gente a gente fugir desse bicho ei a gente vai ter próximo vídeo a gente tá a gente conseguir próximo vídeo né velho vai ter próximo vídeo amanhã a gente tá vai ter a segunda parte tá lembrando que outro dia a gente vai fazer a segunda parte tá outro dia beleza se você gostar desse vídeo aqui tá vai ter a segunda parte ó tá merda de cara com o bicho vai me esconder aqui dentro eu vou me esconder aqui dentro ó nunca vou sair daqui de dentro nunca ó ó ó ó ó ó ó ó que medo velho mãe tava bem aquele que pariu que medo mano que medo pessoal eu tava me tomando um susto aqui ah velho quase a gente foi pego meu Deus do céu ele vem da outra porta ali ele vem pra pegar a gente pelo amor de Deus ó velho porra a 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 Viu o coelho lá, né? Ele tava seguindo a gente. Aí esse aqui é um gato, né? Ele tá seguindo a gente. Não parece que é aquele coelho, entendeu? Que seguiu a gente naquela... Naquele dia quando ele tava jogando aquele jogo lá, entendeu? Olha. É um gato fantasma. Caraca, ele me deu. Não, ele me janeu, pessoal. Caraca, eu derrafei. Caraca, eu tô um manco. Esse bicho aqui me deu de cara na parede. Por isso que ele tá cansado. Sozinho. Vitor, uma coisa. Vitor. Você pega com esse bicho. Dóia, 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 dóia. O que é que tu quer? Eu posso até ficar. Eu acho que é isso porque ele não precisa ficar por dentro de ela, sabe por quê? Por causa do saco dele aqui, vai se que machuca. Não, eu não consigo. Não, você vestir doido. Olha, ele cansou. Ele gostou da posição dele. Só não precisa ficar por dentro de mim. Né? Eu agora eu não posso ficar aqui pensando nisso, né? Porque ele vem pra cá ou ele vem pra lá. Eu vou cair de cara, velho. Ele me viu. Ele não me viu. Não, a gente vem pra cá porque... Ah não, velho. Ele dá uma raiva esse cara. Eu tava bem aqui. Poxa, velho. Eu perdi. Mano, eu me escondi bem aqui. Caraca, mano. Ai, que susto, velho. Ai, tá. Monto de... Monto de... Monto de com medo desse bicho. Meu Deus do céu. Velho. Morto de com medo desse bicho, velho. Eu me escondo aqui mesmo. Não sei o que eu faço com esse bicho, mas eu tô com morto de... De com medo desse bicho. Não sei o que eu faço hoje em dia. Tá ele ali, ó. Esse gato fantasma. Aí ele... Vou pegar você. Primeiro, velho. Ele vai pra lá. Vamos... Vamos pra cá. Vamos ver pra cá. Aqui o armário. Acho que é pra cá. Eu acho que como é que ele se escondeu esse... Armário assim. Ah não, velho. Como é que ele viu eu? Ah, não me diga que ele me viu. Não me diga que ele me viu. Não me diga. Vamos lá de novo. Não me diga que esse gato me viu. Caraca, mano. Tu é doido, velho. Não é possível um gato me ver. É possível, né? Pois é, gente. É possível um gato me ver. Mesmo eu me escondi naquela hora e... Como é que ele me viu? Será que ele me viu a pegada minha? Tava perto do armário lá e ele veio me ver? Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tem que ser possível porque o cara tá se escondendo lá e ele... É pega o negócio. Como assim, velho? Só pode ser possível, né? Pois é, velho. Olha aí, ó. Será que ele viu o negócio meu? Se mexendo. Não pode ser possível, cara. Agora eu fazer o certo agora aqui... No canal. A gente conhece esse bicho aqui. Agora... Fica possível agora, né? Praticamente, o negócio não tá tudo certo. Deu tudo certo hoje em dia. Entendeu? Não tá nada certo hoje em dia. Ah, velho. Ah, velho. Por favor, né? É... Grafite, né? Por favor, né? Não me pegue não, por favor. Pelo amor de Deus, né? Deixa o cara em paz. Só quer pegar o cara? Deixa o cara em paz. Pelo menos uma... Uma hora é deixar o cara em paz. Vai pegando o cara. Quero. Deixa o cara em paz. Viu, gente? Imagine você jogando esse jogo agora, né? Imagine você jogando. Você e você pegam na hora. Não vai pegando o cara. Não vai pegando o cara. Não vai pegando o cara. Obrigado.